Vamos lá com o trânsito, agora 8 horas em ponto, vamos acompanhar aqui o trânsito pra você na José Malcher com a 14 de março, trânsito movimentado em direção ao centro de Belém, sinal aí fechado lá na lissa, não abriu agora, mas percebemos aí muitos carros seguindo para o centro de Belém, José Malcher movimentada na manhã de hoje. Vamos com outro ponto pra você acompanhar agora na Presidente Vargas, Presidente Vargas próximo a Riachuelo, trânsito começando a ficar movimentado aqui no centro de Belém. Temos outra imagem pra você acompanhar, vamos agora acompanhar aqui na Senador Lemos, nesse ponto próximo ao bairro da Sacramento, no bairro da Sacramento, já você acompanhando esse trânsito também tranquilo, e aí muita atenção pra quem vai atravessar nesse ponto, não tem faixa de pedestre, né? Enfim, fico alerta você, pedestre, que atravessa por aí. Temos agora outra imagem pra você, Avenida Nazaré, bem próximo a Generalíssimo, no Deodoro, nesse trânsito aí que já está tranquilo agora, anteriormente a gente viu uma imagem de outro ponto ali, estava bem complicado, mas já deu aquele horário de início das aulas, o trânsito já começa a ficar tranquilo aqui no bairro de Nazaré. Vamos agora ouvir o peso pra você, Boulevard Castilhos, França, nesse ponto aí próximo ao Mercado de Ferro, trânsito movimentado, mas vai fluindo bem na área central aqui de Belém. Temos outra imagem pra você agora na BR-316, nesse ponto aí você acompanha o trânsito bem movimentado do outro lado, pra quem segue em direção ao centro de Belém, do outro lado aqui sentido Aranideua, um pouco mais tranquilo, mas nesse ponto, nos dois sentidos, não observamos lentidão no trânsito. Temos outra imagem agora pra você acompanhar na Magalhães Barata, próximo ao Sindocacela, a gente vê esse trânsito fluindo, não há lentidão também nesse ponto aqui no bairro de Nazaré. Temos outra imagem? Temos outra imagem, sim. Vamos agora ali a Mário Covas, em Ananideua, trânsito movimentado, mas também fluindo sem lentidão nesse ponto da Grande Belém.